Ombres e mulheres, estamos de volta com Marco Meléndez. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Fazer a receita? Vamos fazer. Vamos lá. Agora eu volto para o português. Para ficar mais fácil. O que você vai fazer primeiro? Vamos pegar a baña. Baña, tá? Pode ser uma manteiga. Não, tem que ser baña, porque a baña vai dar um sabor característico ao pão. E bastante baña, né? É, bastante. Parece que fica gorduroso, mas em realidade não lo é. O pão fica crocante e fica muito gostoso. Ótimo. E vocês viram que eu estou aqui com a indumentária bem mexicana, né, Marco? Correto. Você está portando um chapéu e está portando um poncho ou um sarape. Estou bem colorido aqui, igual tudo no México. E aí deixa a baña bem quente. Vamos a deixar bem quente e depois vamos a colocar o pão. E é o pão dormido. Pão dormido. Assim é. Esta receita foi inventada pelas freiras no século XVII. São os registros que existem no dia de hoje. E elas fabricavam o pão em os conventos. Então, os sobrantes de pão de dias anteriores, nós no México chamamos pão frio ou pão velho. Aqui é dormido, né? Aqui é dormido. Então, utilizavam ele para fazer esta sobremesa. E... Aí vira o pão. Vira o pão. É uma pequena torrada. Assim. Deixa fritar um pouquinho de cada lado. E depois seguimos com os seguintes pães. Mas ele absorve bem a banha, né? Isso. Então, o que vou pedir para você é que me preste um prato e um papel toalha, por favor. Aqui já está. Então já está pronto. É só secar agora. É só secar. Escorrer o excesso. E já depois continuamos com a montagem. O Marco já fez todas as torradas, né? Isso mesmo. E agora vamos para a próxima parte? Vamos a montar. Aí, como é que você faz? Então, vamos a colocar uma camada de cada torrada. Agora vamos a espobiliar a yaguchicaba. Ah, vai ficar igual uma torta. Isso mesmo. Depois, amendoim. Que interessante. Castanha de caju. Depois, o queijo. E agora vamos a colocar um pouco de xarope de calda de yaguchicaba. E agora faz o quê? Agora vamos a continuar colocando uma segunda camada. Tá, vou pegar para você aqui, ó. Agora, deixa eu te falar, Marco. Você trabalha especificamente com o quê aqui no Brasil, depois que você veio do México? Encontrei um área de oportunidade muito grande para poder realmente ajudar as pessoas a conquistar experiências mexicanas através da cultura, através dos hábitos, através da gastronomia, através da cultura do tequila. Então, você não é bem o chefe, a sua função é mais ampla. É, realmente meu trabalho é como produtor cultural gastronômico. Olha que legal. Então, está aí o contato dele. Ele faz tanto esse trabalho de linkar a culinária mexicana com a nossa, como de levar brasileiros para o México para conhecer bem a culinária de lá. Isso, para que eles, praticamente, eles tenham uma imersão da cultura mexicana no Brasil. E então, as pessoas que querem realmente ter uma imersão ou um mergulho no México, então, eles já vão ter ciente o que vão viver eles lá. Muito legal. Então, vai continuando aqui. A gente está gravando aqui no Sebastião, né, que é um restaurante muito interessante em Sabará, né, e que é especializado aí nessa cultura da cidade, trabalhando muito a jabuticaba. E a calda de jabuticaba e a jabuticaba passa, são daqui de produtores locais. Isso mesmo. É de sida, de quitando as delícias caseras. Ah, legal. Então, vai continuando aí. Vamos ver como é que vai ficar, hein, gente? E um fato interessante e histórico. Esta era a sobremesa preferida de Diego Rivera. Diego Rivera foi o esposo de Frida Kahlo. Então, esta foi uma das sobremesas servidas na festa de casamento. Foi uma das refeições servidas no dia da boda de Frida Kahlo. Fazer mais uma camada aqui dos ingredientes e vamos ver como é que esse doce vai ficar. Parece que é bem diferente e gostoso. Marc, ficou bonito o doce, hein? Muito obrigado. E ficou muito bem também. Então, vamos experimentar. Como é que come esse doce mexicano? Vamos pegar uma torrada humedecida. Certo, uma torrada. Vou colocar uma segunda. Faz um sanduichinho assim. Isso. E agora vamos colocar em cima uma bola de sorvete. Nós estamos usando aqui o sorvete de jabuticaba, mas pode ser qualquer sabor. Como é que funciona isso, Marc? Pode. Se recomenda principalmente um sorvete de baunilha, tá? Para quebrar um pouco o sabor. Mas estamos fazendo honra a sabarap. É óbvio colocar na jabuticaba. Então tá, vai te servindo aí, né? E se você perdeu alguma parte da receita, pode recuperá-la em vários lugares. Primeiro, no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. Vá lá porque tem 600 vídeos te esperando para você viajar por Minas e também pelo Brasil. Se inscreva e participe desta grande corrente. Tem também as minhas redes sociais do Viajando com Toledo. As redes sociais da Aviação Cipó que aparecem aí na sua tela. E no site da TV Alterosa, link da Aviação Cipó. Onde você procurar, estaremos lá esperando. Vamos experimentar, Marc? Vamos ver se ficou bom, hein? Bá fica. Ó, pega o sorvete com o pão, com tudo, né? Isso mesmo. Muito bom. Muito bom, Marc. Muito diferente. A harmonização do queijo com as castanhas ou as noces. A jabuticaba e o pão. E a calda, por suposto. Eu não achei tão doce, não. Não? Achei que ficou num ponto bom, equilibrado, né? O sorvete com os pães. Parabéns, Marc. Parabéns. É o México aqui com a gente em Minas Gerais. Os contatos no barco aí que é consultor e pode te levar para uma grande viagem gastronômica em Minas com o México ou no México com os mineiros, não é isso? Correto. Tá ótimo. Parabéns, viu? Muito obrigado, viu? Então faça em casa aí, gente, porque esse doce ficou maravilhoso. E ainda não podem beber também com leite, leite gelado. É? Aí fica melhor ainda.